O que acontece com as peças do Chevrolet 57? Ela não me trouxe ainda. O que eu faço? Olha, Isabel, como é que vocês querem que eu monte um quebra-cabeça desses se não tenho as peças, acessórios, está incompleto? Eu sei disso, mas você não pode ir adiantando outra parte até que chegue o resto. Estão faltando essas dobradiças, elas são do conversível e eu tenho que fazer a capota pra poder ajustar a parte de trás do porta-malas. Se eu não tenho essas peças, eu não vou poder ajustar. Eu sei que eu sou responsável pelo contato com o cliente, então eu vou ligar pra ela e pedir todas as peças que estão faltando. É claro. Então, isso para engatar, prender e encaixar. Para esses vidros encaixarem é muito complicado, muito complicado se não tivermos as peças. Aqui está. Nossa. Está vendo? A instalação elétrica praticamente está quase toda pronta. Sim. E a parte da frente, aqui dentro, já tem uma base dos fusíveis e 90% de toda a instalação já está feita, já foi instalada no seu carro. Minha expectativa hoje é dar uma olhada no andamento do carro e eu trouxe um chicote novo pra trocar todos os controles que acompanham a coluna do Corvette pra que entrem diretamente no painel do Bel Air. Que barbaridade. Dá uma olhada nisso. Uma baita afiação. É, é sim. Estão todos identificados, mas temos que verificar se não faltam os terminais, entende? Olha, quando se faz uma instalação nova, não dá pra ver o defeito. O defeito é elétrico. Claro. Às vezes fica bem difícil ver todos os detalhes de uma instalação nova. Se você quiser, vamos ver como estão os fios, porque eu acho que podemos instalar. Não é tão difícil e vamos tirar todos os fios velhos. Pra mim, é muito difícil ter uma cliente mulher que conheça tanto de automóveis. Podemos começar? Eu começo. Martim, contrata ela. Por que você gosta tanto de colocar a mão no carro? Esse é o meu trabalho. Pronto. Nossa, essa imagem, essa cena em que você está enfiada no carro, me lembra quando eu te conheci. Você estava assim quando eu fui te buscar pra jantar naquele dia. Você se lembra? É, tem razão. Ajudando meu pai e a sua avó. Eu fico com pena que o cliente esteja fazendo um trabalho que... Não, não imagina nada. Eu gosto de fazer isso. Ah, eu gostei demais dessa senhora. Na verdade, eu não sei como parar essa senhora. Nem eu sei. Quero que você levante o carro, porque temos que revisar toda a parte de baixo agora, tá bom? Vai lá, Rony. Vai pra cima. Eu quero essa rampa bem fixada, ouviram? Ai, nossa senhora. O que foi? Chama logo o pintor pra que pinte tudo isso aqui, ó. Estamos quase pra entregar o Chevrolet 57. Descobrimos que faltam muitos detalhes... Como pode faltar tanta coisa assim na última hora? Não se preocupa, tá? Vamos resolver. Não temos que ver por que aconteceu. Temos que arrumar só isso. É que isso já devia estar pronto, né? Tá, tá, tá bom. Você quer brigar comigo, é? O que eu não sabia é que tinha tanto detalhe pro final, olha só. Tudo bem? Martim, tudo bem? Bem, bem, a senhora. Tudo bem, pronta pra ver como ficou. Isso é bom. E aí, tudo bem? Ficou bom? A última palavra vai ser a sua. Tá bom, vamos ver. Vamos lá ver. Vamos sim, quero ver o carro. Me acompanhe, por favor. Vamos ver o que você acha. Que cor mais bonita, Martim? É uma cor bem chamativa. A cara que você fez, então quero ver. Essa cara é porque ficou divino. Olha só os para-choques, a grade, os faróis, são muitos detalhes. Ficou muito bonito este carro. Pois é, nossa, que beleza de carro. Todas essas peças que conseguimos para frente, as letras. Ah, nossa, ficou super lindo. Parece até um foguete. Os frisos da parte de trás. Olha só que friso mais lindo. Tenho que prestar muita atenção nos frisos. Não conseguimos alguns frisos e tivemos que fabricar. Eles têm que ficar realmente como os frisos originais, como se fossem novos. Realmente sem nenhum defeito. Dos espelhos originais. Ah, é? O quadro do para-brisa. O para-brisa. Sim, sim, eu quero ver o motor, claro. Vamos ver. Nossa. A alma e o coração de um corvete funcionando. Tá muito lindo por fora, mas eu tenho que ouvir este motor. Ainda tenho minhas dúvidas que conseguiram montar o quebra-cabeça. Realmente foi um quebra-cabeça. Vamos ouvir o motor? Uau! Nossa! Eu ainda fico arrepiada quando dá partida. Bum! Tem um corvete aí embaixo. Tem um corvete. Por isso esse ronco aí. Tô adorando o som do motor. É o máximo. É o melhor que eu já vi. É o melhor. Viu só a alegria dessa senhora? Claro, dá pra ver. Olha só a felicidade, com certeza. Tudo bem, Memo? Tudo bem, como está? Muito bem, graças a Deus. E você? Bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Eu não tive notícias, Memo, e gostaria de saber como estamos. Nenhuma foto, não tivemos nada. Já são dois que reclamam. Eu achei o senhor Humberto um pouco ansioso e eu lembrei que esqueci de dizer pra ele que os painéis serão de fibra de vidro. Mas o Memo não informa nada a ninguém. Ele não gosta de avisar. Martim, como estamos, hein? Olá, tudo bem. E você? Tudo bem? Se quiser ir até lá para poder revisar tudo, com calma. Essas peças são de fibra de vidro? Não combinamos isso. Oh, que impasse. A mim me serve muito para a escala do carro. Eu me baseei nesse paralelo. Entendo que pode ser um ponto de referência, mas não foi o que combinamos, Martim. Falamos que o carro ia ser todo de lâmina. O que se promete, se cumpre. Não gosto desses paralamas. Não gosto. Não, não quero a fibra de vidro. Aí eles vão ter que cobrir com o chato. Rapidinho, hein? Rapidinho. Meu compromisso é terminar o carro, completo, em lâmina, e entregá-lo a tempo, conforme o combinado. Perfeição é o mínimo que espero. Continuamos trabalhando com o Auburn a toda velocidade. Eu adoro ver como... quando eles pintam. E eles sempre dão uma camada de transparente. Que carraço. O parabrisa já está pronto? Tá, mas eu não sei se já secou. Vamos ver. Vai lá, me traz para cá com cuidado para não danificar, tá bom? A etapa de montagem é muito delicada, porque qualquer coisa que você bater no carro já pintado vai marcar. Com cuidado para não danificar. O parabrisa é bem legal. Depois de tanto trabalho, a moldura do parabrisa ficou... Os escapamentos são outro detalhe característico do Auburn. Levanta bem. Cuidado com a pintura. É isso aí. Devagar. Vai devagar. É isso aí. Valeu. E o volante? Eu trocaria o volante. Martim, como estamos? Muito bem, muito bem. Que prazer. Sim, obrigado. Sim, tudo bem. O prazer é meu. Estou muito animado. Muito animado para ver como é que está o carro. Estou muito ansioso para vê-lo. A última vez que vim ver o carro, estava um pouco atrasado. E eu tenho um pouco de medo de que o carro não tenha a qualidade final que eu gostaria que tivesse. E aqui está o seu carro. Ah, olha a cara dele. Viu como ele ficou? Passado. Maravilha. Uau! Viu só? Uh, que carraço. Tudo da mãe. Martim, está lindo mesmo. Como original, como o Alba. Nossa, ele gostou muito mesmo. Está belíssimo, Martim. Realmente está lindo. Com esses pequenos detalhes e tudo, esse carro ficou muito legal. As rodas, Martim. Os pneus. Está lindo. Está lindo. Está lindo. É? Superou minha expectativa. Ah, que bom. O carro ficou muito lindo. E aí Obrigado.